Olá companheiradas, meu nome é Geice, sou militante do Movimento Sem Terra aqui em Roraima e venho convocar vocês, Mulheres Sem Terra, de assentamentos e acampamentos para participar do nosso Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra que será realizado no dia 22 a 26 de novembro no Parque das Cidades em Brasília Venha conosco participar